Tá me amando. Fale pra ela, mostra porque eu tô apaixonado. Fazer uma declaração de amor pra morena? Não, cara, eu não vou fazer nada, cara. Como não? Não, de jeito nenhum. Vem, pessoal, é seu primo, né? Quem que é meu primo? O rapaz que tava aqui agora? É, o Deixo é meu primo. Manda um beijo pra ele, foi ele que te colocou nessa enrascada. Beijo, Deixo, primo. E já começa se apresentando pra minha galera. Meu nome é Thaíris. Tô falando isso, o que mais? Infelizmente, eu sou Samaraça. Não, tem que falar a sua idade, né? General Carneiro. Não, sua idade. Eu tenho 26 anos. Meu nome é fulana, tenho 26 anos. Meu nome é Thaíris, eu tenho 26 anos. Patrícia. Vamos deixar recado pro pessoal do General Carneiro. Então, povo General Carneiro, para de ser fofoqueiro. Vamos seguir a vida, cada um cuidando da sua vida. Todo mundo pegando a roupa emprestada e ninguém devolve a roupa. Ninguém devolve a roupa. Tá errado, tá errado. Todo mundo pega a roupa e não devolve. Quem? Vamos devolver a roupa aí. Vamos devolver a roupa. Os boys das amigas, é boys das amigas. Não peguem boys das amigas. Já pegou boys de alguma amiga? Não. Deus me livre. Mas pegaram os seus boys. Quer falar o nome de alguém? Eu não vou difamar ninguém, mas pegam os boys dos outros. Tá errado, né? Sim, todo mundo pede fama, os homens também. Pô, o General Carneiro tem alguma coisa errada, hein? Exatamente. Os boys, tudo a pé de foda. Os amigos do boys, tudo pra pegar. Bom, pelo amor de Deus, gente. Calma, calma. É o aniversariante aqui hoje. É o que? É o aniversariante hoje. É o seu aniversário? É o seu aniversário. Pergunta que eu sempre faço quando alguém fala que eu tenho aniversário. Tio Borga. Não, não é isso não, é? Ah, então pra falar. O que é que não se tem a ver com isso, seu aniversário? Ganhou presente, ganhou presente? Ganhei, ganhei, ganhei. O que você ganhou de presente? Ovo de casa. Muita coisa. Quer? Ovo. Vem, vai, mostra o copão, mostra o copão. O Brasil precisa saber, né? Saber de nada. Mostra o copão. Só o copo. Fala amém. Amém. O povo precisa saber que você... Sou da igreja. Ah, é, a gente tá vendo. Tá falando sério? Aham, tô bebendo, sou energético. Eu não bebo, minha mãe falou pra não andar com certas pessoas. O pastor tá ok, né? Tá. Fala com ele lá. É só pagode. Não, fala com o pastor que tá tudo ok. É só ok, é só pagode. Não bebo álcool. Não. Hoje é dia de culto e você não vai por quê? É... É... É da RedeTV, Sônia Abrão. A festa tá muito bonita. Não, mas manda um abraço primeiro pra Sônia Abrão. Ah, parabéns, Sônia Abrão. Não pode rir. Por quê? Ficou muito bom a festa. Tá de parabéns. Parabéns pra toda a equipe. Vamos mandar um beijão. Passando Abrão. Eu assisto sempre a ela. O que o senhor tem a dizer sobre a dança dos famosos? Muito bom a dança do pagode. Caramba no boca. Vem. Ele tá aqui tirando foto comigo aqui. Eu gravando com você, ele tirando foto. Ele tá bêbado. Você não, né? Não. Você tá bem. De boa. Falei com a sua amiga agora. Deve dar uma hora que eu saí de casa. Falei com a sua amiga agora, ela fez uma série de reclamações. O pessoal tá muito fofoqueiro. Muito fofoqueiro, muito invejoso e o pessoal tá pegando a roupa e não tá devolvendo. O que que tá acontecendo? Não entendi nada. As amigas pegando o boy das amigas, tá laricando, pegando roupa emprestada, não devolve. Ela falou isso? Ela falou. Ela tá doida. Inclusive, ela falou que essa roupa aí é dela. Ela falou. Ela falou. Diretamente do Haiti, vou falar com quem? Falar com um brasileiro. Tá um cara apaixonado hoje. O cara apaixonado? O que que falou isso? É, faz aí uma declaração de amor. O que que falou isso? Eu tô vendo nos seus olhos. No olho? É o cara apaixonado. Ô, Camila, viu? No meu olho ele falou que tá apaixonado. Mentira. Editor, coloca música de apaixonado que esse homem vai fazer uma declaração de amor agora. Tá bem amando. Fale pra ela. Puta por que ele tá apaixonado? Faz uma declaração de amor pra morena? Não, cara aí. Eu não vou fazer nada. Como não? Não. No jeito nenhum. Ei, galera. Aqui quem fala é o Leonardo Pretão. Quero agradecer a todo mundo pra 9ª edição do Samba do Pretão. É um prazer. Fico feliz demais com essa galera. Agitação, cerveja gelada, muita gente bonita. Acompanha a gente aqui pra saber dos próximos eventos que vai ter do Samba do Pretão. Obrigado, JB. Obrigado demais, Samba VIP. Obrigado, banda do Lucas. Tamo junto demais. Só gratidão. E que venha o próximo, né? Que não vai demorar muito. Então, acompanha a gente lá. Tá certo? Então, bacana. Obrigadão. Sucesso pra nós, hein, galera. Que Deus abençoe.